Quanta beleza, quanta exclusividade. Fica muito à vontade porque isso é estoque imóvel e finger. Agora a liquida churrum é assim, desconto de 40% que você sempre teve, mais 50% Pedro. 50% nos mostruários. Veja como ficou essa lavanderia completa, granito, café imperial, armário grande que pode servir pra lavanderia ou pra quarto, pra você quiser. Exatamente, ó. 10x de 594 reais. E tem mais ambiente pra você. Vamos ver? Que beleza e que qualidade. Sem falar no aproveitamento de espaço desse super dormitório que tá te esperando aqui na Praça Rui Barbosa. São três camas, um roupeiro enorme com quatro portas, escrivaninha e tudo mais, né Pedro? Todo tamponado, com caixas para guardar livros, armários de parede, enfim. Maravilhoso. Dá pra acreditar que esse ambiente tá por 10x de 733 reais. Não acredito. Esse ambiente é exclusivo da loja da Praça Rui Barbosa 571, fone 30276600. Quem chegar primeiro leva, promoção de mostruários, toque imóvel e finger, venha.